O programa Nosso Judiciário de Mato Grosso recebeu no primeiro semestre dezenas de estudantes do curso de Direito. O repórter Laura Meirelles acompanhou a visita de duas faculdades que participaram do programa e tiveram a oportunidade de conhecer a sede do Tributão de Justiça do Estado. Os olhares e ouvidos atentos demonstram interesse por aquilo que é novo. Estudantes de Direito das Universidades UniaSelvi de Cuiabá e Unicentral de Campo Verde visitaram pela primeira vez as instalações do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em um tour guiado, eles participaram de sessões de julgamento e conheceram de perto a história do Judiciário Mato Grossense. É uma forma de estar tendo um vínculo entre os acadêmicos, o tribunal, diminuindo essa distância que antes ela existia, era uma barreira. Então, para nós é um motivo gratificante de estar aqui. Ver a sessão que já está em outro nível de tipo de recurso foi bem esclarecedor e satisfatório. Há mais de 10 anos, o programa Nosso Judiciário estreita os laços entre a Justiça Estadual e a comunidade. Uma maneira de mostrar que não existe distância, que tudo é possível, que tudo é um aprendizado e que acreditar em si e acreditar no seu futuro e ir pavimentando o seu caminho assim, estudando e buscando conhecer a profissão que vão eleger. Essa diferença que nós queremos quebrar com essa visita e plantar na mente de cada um deles aquele despertar pelos estudos, pelas carreiras jurídicas, em especial aqui no caso da magistratura, para que eles tenham isso um dia valoroso e inesquecível na vida de todos eles. Além de aprenderem sobre o funcionamento do Judiciário, os estudantes também puderam discutir sobre o futuro da Justiça Estadual com o juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, Emerson Cajango. O Judiciário abre as portas, incentiva, busca esses alunos para mostrar onde é que eles vão trabalhar num futuro bem próximo. Isso é muito gratificante, nós temos aqui uma grande satisfação de mostrar o nosso passado, como é que nós estamos trabalhando hoje e quais são os nossos projetos para o futuro. O futuro é esse que eles estarão inseridos como profissionais do mercado de trabalho.